Muito boa tarde, Tatu. Boa tarde a todos que acompanham o programa. É isso mesmo. Nós fomos questionados nas redes sociais durante a transmissão do programa a respeito da inauguração da nova rodoviária. Uma dúvida aí de toda a população, com certeza. E nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal através da assessoria que informou que ainda não há uma previsão para a inauguração da nova rodoviária. É isso mesmo. A Prefeitura está montando a licitação para terceirizar a gestão e tem que seguir todos os prazos regimentais, depois de todo aquele processo legal até a contratação da empresa. Então essas são as informações que a Prefeitura de Humarama repassou para nós em relação à inauguração dessa nova rodoviária aqui no Alto da Paraná. Ainda não há uma previsão para a inauguração, Tatu.